E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos voltando aqui ao nosso podcast, se você é novo no canal, não conhece, inscreva-se, ative o sininho, curta, comente após assistir o vídeo, eu estou hoje com dois convidados e amigos queridos, um eu vou ter o prazer de conversar e conhecer mais intimamente hoje, o outro é amigo de longa data, a gente estudou junto e tem uma história legal dentro da Checkmate, beleza, eu estou aqui com o grande Arthur Calixto, né, e pra esse aqui que eu acho que muita gente não conhece, um cabo desconhecido, cabo qualquer aí, só o ranking 1, faixa preta do World Pro, né, que é o grande Lucas Protássio, é um cara assim que eu nunca falei na frente dele, nem na frente das câmeras, mas é um dos caras que eu acho mais punk atualmente no cenário, né, todo mundo fala muito Mica Galvão, quando ele lutou com o Mica Galvão, eu perdi 300 reais isso porque eu apostei nele, sabe, assim, não, cara, me arrependo não, porque, cara, eu falo isso pra todos os meus alunos de boa, cara, que eu digo mesmo, ele ainda vai ganhar fácil no Mica, sabe, assim, no sem kimono a gente já viu que ele perde, né, já foram duas, claro, no pano, na, no, acho que foi, não lembro, não lembro qual o campeonato específico, ele tava tomando um, um, uma pressãozinha de um cara, aí o cara machucou o joelho, ele saiu do lugar, tal, foi um BGG, você tava até lutando nesse, nesse, né, tava de kimono pro Maurício, você lutou de kimono lá? Não, esse ele lutou sem, ele, isso, ele tava, ele tava lutando de kimono no GP, sim, sim, e aí o cara começou, cara, dando uma pressão grande nele, velho, grande, aí do nada ele tentou bater o cara de volta, o cara pediu pra parar e falou pro meu joelho e saiu do lugar, e assim, é um cara que eu tenho certeza que lá pra frente a gente vai ver ele se bater de novo e eu acho que ele vai dar um. É, quem tá sempre lutando, tá sempre se arriscando a esse tipo de coisa, né, é a vida do atleta, né, é derrotas e vitórias. Sim, cara. É luta, é luta. Mas assim, eu, eu, eu acho que ele é um cara também, assim como você, que tem, que tem as chances maiores ali em cima do Mica, sabe, eu acho que o jogo de vocês é muito agressivo, claro, saca? Eu acho que aquela galera que joga mais esperando o erro do cara, sim, sim. Não se bate bem com o Mica, que ele fica indo pra cima, então se você não for um cara também que vai pra cima, você não tô com o cara, eu tô chovendo molhado aqui, dizendo pra você o que é que ele faz, né? Mas assim, era um negócio que eu queria te perguntar, entendeu? Também a Tutu, Tutu agora treinando, ela era muito forte, né, já é um competidor de longa data, um professor longa data, mas assim, hoje ele tá pegando e tendo um foco maior nessa galera de alto nível, né? Então eu queria saber, meu irmão, e aí, o que é que você, o que é que você acha que tá precisando hoje pra um, pra um cara chegar no nível do Mica, no nível do, daquele Hokage, é outro caba monstro, né? Eu, eu, eu acredito muito na, na questão do, do treinamento em si, certo? É, e essa nova, essa nova versão de treino, por que eu falo essa nova versão? É que antes, você tinha muito aquela questão, né? Pô, se você treina, se ele treina com tal cara, então ele já, ele faz muito triângulo, treina com tal cara, faz meia, porque geralmente é como se fosse o espelho do professor, ah, é aluno de tal cara, então ele deve jogar assim, você já ouviu muito isso antigamente. Sim, 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 sim. E hoje, eu aprendi muito a, 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 não é que eu aprendi, na verdade, isso já vinha sendo desenvolvido, já na minha pessoa, como atleta, e eu só jogo pros alunos. Eu não tiro a essência do cara, a essência que eu falo é a questão da, da maior característica dele, por exemplo, a característica do Lucas é um cara muito agressivo, é um cara que não para e tal, já o Mica é aquele cara que, que ele também tem isso, mas é um pouco mais consciente, consciente que eu falo é aquele cara que para ali, mentaliza e tem algo, um básico muito forte, entendeu? Não que Lucas não tenha, então eu não vejo o Lucas distante do nível, ou o Mica acima do nível, eu vejo como luta, assim como ele falou mesmo, entendeu? Luta, luta, sabe? Pode dar pra um, pode dar pra outro. Sabe como é que é? Então, a real mesmo que eu vejo é essa, tanto que eu tô fazendo a preparação dele para o World Pro agora, para o Mundial de Abu Dhabi, ele, os meninos, os pitas, né, tô viajando pra lá também, próxima semana, sexta-feira eu viajo, viajo na terça? Viajo na terça. Viajo na terça ou viajo na sexta, que eu tô levando o Silvinho também pra lutar lá, a criança, e isso aí, e a criança, ela ensina muito mais do que o próprio adulto, sabe? Porque a criança, ela vai desenvolvendo, e nesse processo desenvolvimento, acontece muito o pico de algumas coisas, existem momentos que eles ficam mais, mais solto, às vezes mais agressivo, às vezes ele recua, né, um pouco mais, e começa a ser aquele menino que para e pensa na hora de fazer uma posição, já os adultos não. Eles vão se conhecendo, né? É, eles vão, isso mesmo, eles vão se conhecendo, e você como técnico, não só o professor, né, porque existe o professor e existe o técnico, né, aquele cara que monta jogo, aquele cara que pede pra acelerar, aquele cara que pede pra acelerar, mas pede também pra dar uma calmazinha, calma aí, agora é hora de pensar. Então, a criança, por ser mais, como é que eu falo, oscilante nisso aí, né, a criança ela oscila muito, né, o adulto não. O adulto, o Lucas, ele tem essa característica pronta, entendeu? É muito difícil eu chegar pro Lucas e falar assim, Lucas, para, pensa um pouquinho e ataca, entende? Dober em bola. É, ataca, faz isso, faz aquilo, é muito difícil. Por quê? Porque já é o estilo dele, já é a característica dele, entendeu? Então, eu sei que durante a luta vai ser várias surpresas, que eu vou falar, caramba, nem eu imaginar que esse bicho ia fazer isso, entendeu? Como é que é? Caramba, o Lucas é doido mesmo, do nada o bicho faz isso, caramba, entendeu? Então, é mais surpresa pra mim do que propriamente pra ele, entende? Mesmo eu sabendo do que que possa acontecer, o que que pode se evitar, ou acontecer lá na frente. Com a criança, não. Mas, mas assim, é, é, lógico, eu entendo o que você fala, mas eu tô vendo uma evolução constante de Lucas nos campeonatos que a gente vai acompanhando. Sim, sim, sim. Né? Eu acho que assim, um divisor de água no que ele sempre usava, foi aquele de Barueri, acho que o ano passado, você foi correr em Barueri, que eu acho que foi da CBJJ, se não me engano. O Open? O Open, exatamente. Foi Barueri? Não, meu Deus, foi... É, Balneário. Balneário Camboriú, exatamente. Porque, porque a gente já ficava, pronto, agora ele vai entrar na Baiana. Cara, esse homem tem umas entradas estourando, levava todo mundo. Só que a gente ficou esperando aquilo ali, e não veio esse homem não, chamou tudo, raspou, subiu. É. Eu lembro que eu tava assistindo com o Breno, um brenoso, de plantão, assistindo assim, aí pronto, os dois. Agora ele vai entrar na Baiana, aí tu chamou, raspou o cara. Uma surpresa, né? Foi, cara. E é justamente isso que eu tava falando. É, por isso... É uma outra característica, né? É justamente isso. Coisas, é... Que o cara não espera. É, sair do previsível, né? Sim, exato. Agora imagina você como, como... Imagina você como coach ali na hora, né? E prendendo o cara, a própria característica dele. Não, não chama não. Você é bom de quê? Dentro do dobleg. Faz isso daí, entrar. Ah, da Baiana agora. Entende? E às vezes eu posso travar o cara dele mesmo, mostrar pra ele uma versão que é dele, tá dentro dele. Mas eu mesmo posso prender o cara a isso, entendeu como é que é? Então é um jogo muito mental também na hora, sabe? E tem muito nisso. Principalmente na competição, né? Que prega muita... Por isso que... Por isso que durante os treinos, eu até não evito, sabe? Mas eu tento ser muito exato quando eu vou corrigir algumas coisas. Eu sempre tenho muito cuidado quando eu vou corrigir ele e algumas coisas lá na academia. A gente tava até vendo algum detalhe de alguma coisa, né? Cara, eu acho que foi da One Leg, não foi? A gente tava descendo dessa última vez. Ele perguntando... Da subida da One Leg. Foi, a subida da One Leg, a saída de baixo. Pô, eu saio muito assim. Eu falei, Lucas, ó, eu acho melhor sair assim, mas é uma característica minha. Se você sai dessa forma, não muda, tá? Mas como treino, tá? Como evolução sua mesmo, tenta fazer assim... Tenta outra coisa, né? Tenta fazer assim pra evoluir, pra você... Vamos experimentar algo novo. Se não encaixar da forma que você encaixa isso daí, não tem problema. Não vão mudar isso de você. O conceito geral, você tá fazendo da forma correta. Então, é isso que eu quero. Sabe? O teu detalhe é teu, então faz. É, eu... Conversando com o Jeff, quando ele esteve aqui, também conversando com os macacos mais fora da câmera do que aqui, a gente tava comentando sobre isso, né? Que as levas de faixas pretas novos, né? Como é o caso do Lucas. É um cara novo. Sim, sim. Tanto que assim, a gente brinca, tanto eu vim da Kimura, eu chego que mato, mas vim da Kimura, a gente não via jovem na Kimura, faixa preta. Era a galera coroa. Mas... Trinta e tantos anos. Dei trinta pra cima. Dei trinta pra cima, entendeu? Tanto que quando o Orlandinho pegou a preta com 19, todo mundo... Vixe, meu irmão. Não, esse boy não tá na hora, não. O cara ganhando tudo. Não, tá na hora, não. 19 anos já de preto, você tá entendendo? Kimura. Agora sim, o sistema de graduação, né? Quando eu falo sistema, a mente dos professores em si, né? De forma geral. Mudou muito, evoluiu muito, né? E o processo evolutivo também, né? Entendeu? Antigamente, você pegava uma posição e você treinava a posição, né? Hoje em dia, com essa questão de mídia social e tudo mais, hoje em dia, o caso de vovó porção, ela roda o mundo e em uma hora ela rodou o mundo todo. Em uma hora ela rodou o mundo e em duas horas os caras têm quatro variações e duas defesas praquilo que você acabou de fazer. E é isso que é o massa do jiu-jitsu hoje em dia. E é isso que eu mostro muito pra galera. A galera sempre pergunta, né? A galera chega no Instagram, pô, Tutu, acho massa o jeito que você ensina, sua didática, seus alunos. Eu vejo que é diferente. O pessoal vai lá na academia e fala, pô, o jogo da galera aqui é diferente. Mas eu sempre falo, cara, não é a questão do jogo em si. É a forma de lutar, sabe? É uma nova forma de se lutar, sabe? É uma postura, é o jeito como a gente posiciona o joelho, sabe? Porque o que acontece muito, a galera luta muito com as mãos, né? Eles usam a mão pra puxar, pra empurrar, né? E pernas pra correr, certo? E aí a gente começou a desenvolver, né? Já puxando, se pegar os bens ali, né? Até o próprio Lucas Lep também faz muito, né? Eles começaram a lutar muito com as pernas. Então eles conseguem... Antigamente pra você encolher a perna do cara, você pegava a sua mão, empurrava ali na canela dele e você encolhe o cara que aí já vinha tolerado. O Lepis empurra com o joelho, né? Ele empurra com o joelho e cortando o cara. Você pega a mão na gola, puxa ele pra você, o cara senta um pouco e você toreia, entendeu? Hoje a gente já não usa isso, entendeu? Não que ele não use mais, né? Mas aí a gente desenvolve uma nova forma que a gente usa as pernas pra fazer isso, pra criar bloqueio de perna. Então ele não consegue mexer as pernas, mas aí eu travo a perna dele com a minha perna. Então eu sempre falo pros meninos, deixa que as pernas lutam contra as pernas. Ou pisar na guarda do... Pisar na perna do guardeiro. Pisar na canela ali mesmo, né? Você vê muito o Rotolo. O Rotolo faz muito isso. Eu acho que a primeira coisa... Mas isso aí é um hábito... Bem rápido, isso aí é um hábito que veio do wrestling. Da galera do wrestling que ia lutar os campeonatos de no-gi, né? De subir mil. Eles é que tem esse hábito de pisar, de parar a perna do cara com a mão em cima. Foi uma coisa que eu desenvolvi lá na academia, assistindo os caras, estudando de certa forma os caras, foi essa questão. Vamos lutar com as pernas também. Porque antigamente a galera lutava com as pernas. Mas aí você era preso a um movimento só, que era o nislide, que era a passagem de flecha. Passagem de flecha, você ganha esgrima, bota a mão na gola e o seu joelho que passa ali. Entendeu? Já quebra esse conceito de você passar usando as mãos. Você usa o joelho pra passar. Mas a galera ficou presa só a esse movimento. Entendeu? E a gente começa a quebrar o quadril lá pro outro lado, sem usar os braços aqui. Eu já uso o joelho já quebrando pro outro lado. E aí a gente começou, aprendeu a desenvolver isso. Entendeu? Então acho que essa daí é a principal característica na questão do novo conceito de estilo de luta. Entendeu? Eu vejo muito esse esquema não só como uma nova forma de se passar a guarda. Você analisando os Mendes, lutando. Eu acho que até tem um vídeo rolando aí, eu acho, no Instagram, que eu acho que é Rafael com o Malfacine. Sim. Eles dois brincando num seminário. Sim, sim. Rapaz, basicamente os caras se travaram aqui, é só perna. É. Os caras se travaram em cima com o braço, os caras se fecharam aqui, e ficou só os parecidos caranguejos. É isso mesmo. Tum, 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 tum. E só as pernas trabalhando, pô. É isso mesmo. Saca? E assim, lógico, né? Os Mendes são uma coisa fora a parte. E é como você falou, a questão do celular. Hoje em dia, cara, na época da gente mais início, até anterior, a gente tinha acesso a fita cassete, a DVD. DVD, DVD, DVD. Os DVDs. Não, eu cheguei até... Não, eu também, mas aí eu tô reduzindo, né? Tô me ajudando, né? Assim, porque... Eu lembro que eu tenho até hoje o DVD. Minha esposa é doida pra jogar fora, cara. Se não, não joga. É o Valente. Ela, você não tem nem onde assistir. Mas eu tenho porquê guardar. Deixa aí, é, é. Entendeu? Eu tenho porquê guardar. Eu tenho a assinatura do... Do Flix, do... BDJ Flix. É, tem outro, cara. Frogrepple? Frogrepple, não. É o de... De Nacional. Nacional. Só que... Enfim, tá aqui, depois eu dou uma olhada. Beleza. E assim, tem todos os DVDs que eu tenho físicos, eu tenho na biblioteca. Ah, dentro. É, na biblioteca. Sim, sim. E se eu quiser assistir, transferir pra televisão, show. Claro, claro. Mas eu não consigo, bicho, me desfazer dos DVD, cara. Uhum. Sabe como um disco de vinil, né? É, cara. Não, é porque, bicho, tem a coisa no... Que eu até hoje ensino pros meus alunos, que eu peguei num DVD de cobrinha, de 1900 e poeira. Então, assim, é um negócio que faz tão... Faz parte tanto do meu jiu-jitsu, entendeu? Que eu não consigo desvencilhar daquilo. Cultura também. É, agora sim. A gente fala muito, fala muito da questão evolutiva do jiu-jitsu e tal, essa parada toda. Mas é uma coisa que muita gente não sabe, certo? Eu não passo muito lá na academia, mas eu sempre estudei muito. O gordo. Sim, sim. Meia guarda. Meia guarda. Meia guarda dele. Eu assisti muito no YouTube. Não foi do tempo de DVD, mas ia lá no YouTube e colocava meia guarda, gordo. É, pô. Muita posição básica que você pega assim... Eu não digo nem... Porque detalhes a gente corre atrás pra ver o detalhe. É coisa básica, que tá na tua cara assim, você fala, caramba, velho, realmente é isso mesmo. Cara, eu não proíbo, aluno. Eu digo porque eu tô iniciando essa frase com eu não proíbo. Porque eu vejo muito o cara proibir. Não, meu irmão, não olha no YouTube, não. Porque senão você vai falar com seu amiguinho e você vai machucar. Não são duas crianças de oito anos de idade. Até porque crianças de oito anos de idade, mesmo que goste de jiu-jitsu, ele não vai assistir. É, não tem a cara de parar pra ficar vendo a pose. Pra ficar assistindo. Ele prefere que alguém ensine a ele, né? Volta logo assim. Arma logo voador. Na academia, olha o que eu aprendi. Pá! Exatamente. Eu aprendi. Serve em calgia. E assim, eu falo muito pro pessoal, quer assistir professor fulano de tal, ou lutador fulano de tal, mostrando a posição que tem lá, sei lá, N canais fazem esse tipo de coisa. Chama o cara, grava uma posição e tal. Que é massa. Mas olha como é que ele aplica isso na luta. Procura esse cara lutando. E olha como é que... Eu sempre gostei de fazer isso. Vi cobrinha passando essa posição. Beleza, vamos ver como é que ele faz ele na luta. Porque na luta, a gente sabe que é diferente mesmo. É o real. É o real. O cara não vai fazer aquela pegada no calcanhar, porque só conseguiu pegar a boca da calça. São outras situações. São outras situações. Então assim, é a mesma posição, mas o cara não tem como passar aqueles detalhes, porque aqueles detalhes só vão acontecer durante a luta. Sim. Entendeu? E você que tem que trabalhar sua luta. Por isso que eu sempre falei pros caras, eu gosto de assistir campeonato, eu como professor, eu gosto de assistir os campeonatos, porque eu vou assistindo. Aí eu olho, caramba, olha que poção massa esse bicho fez. Já é a terceira luta que esse cara mete essa e funciona. Aí eu pego o nome do cara, boto meia guarda e saio procurando os vídeos do cara pra ver se tem alguma coisa aquilo ali. Se tem. Nem todo mundo solta as cartas da manga, mas tem muito cara que gosta de aparecer e joga. Eu sempre estudei dessa forma. Eu sempre estudei jiu-jitsu dessa forma. Como que eu estudo jiu-jitsu, né? Agora não tão muito, mas eu estudava muito dessa forma. Eu pegava um atleta e via a principal característica dele. Por exemplo, o on-leg segurando as duas pernas. O on-leg por baixo, vou raspar segurando as duas pernas. No meu tempo lá, eu assistia o Leandro Louro, aquela raspagem baixa. Sim, é, saindo de baixo. Mas já o on-leg rodando pra dentro. Aí eu pegava o próprio João Miao, né? João Miao. Que já não era nem o on-leg, era meio que o Adela Riva invertido e ele saia rodando assim por baixo, sabe? E aí a passagem de knee slide, um exemplo. Aí eu pegava o Lucas Lepre, sabe? Uma mangue e gola. Aí eu pegava o próprio Tiaguinho, Tiago Barreto, meu professor. Ou então eu pegava o cara de sapato. Que se a gente for jogar, se tu for ver agora, o cara luta em MMA, entendeu? Não tinha nada a ver. Eu nem sou do tempo do jiu-jitsu dele. Na verdade, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, ele já tava migrando ali pro MMA. Então eu não assistia a luta dele. Mas eu criava essa curiosidade. Pô, deixa eu ver como é que esse cara lutava jiu-jitsu. Aí eu ia lá. Quando eu chegava lá, eu via que ele fazia uma mangue e gola, a guarda-arã é muito boa assim. Sabe a guarda dele? Eu vou estudar esse cara aqui, como é que ele faz. Cara, sabe o que a gente tem no jiu-jitsu? Eu acho que o principal ataque que eu peguei pro... Eu tô falando pro meu jogo mesmo. Eu não tô nem falando de aprender pra passar pra alguém. O principal ataque que eu peguei pro meu jogo, certo? Jiu-jitsu, foi o triângulo da Michelle Nicolini. Você tem ideia? Ela fazia de mangue e gola aqui, aí ela chuta o pé aqui. Quando precisava desequilibrar, ó, vum, dá o bote. Só que ela esperava o cara pisar no chão, só que ela faz de mangue e gola, só que eu tinha muito medo, porque toda vez que eu fazia mangue e gola, a perna ficava solta, o cara pegava a minha perna e jogava pra dentro. E o muito magro e a canela muito grande, depois que ele engolir a perna, era ruim de tirar de dentro, no meio das pernas dele. Aí o que que eu fiz? Eu adaptei. Eu botei pra mangue e manga. Sim, mangue e manga. Eu botei mangue e manga. Entendeu? Pronto, o Tiaguinho faz mangue e gola muito forte aí. Você não consegue engolir a perna dele pra dentro. Entendeu? Já eu não conseguia. o cara engole muito fácil. Aí eu fiz mangue e manga. Entendeu? Eu fazia o mesmo ataque, só que de mangue e manga. Sabe? E aí eu fui evoluindo assim, pronto. Os irmãos lá, né? Eu vi eles fazendo birimbolo e tal, e aí eu tentava pegar algumas características, eu não copiava tudo. Entendeu? E eu fui assim. Eu sempre pego um detalhe de alguma coisa. Pera aí, meia guarda. Mas qual meia guarda? Se for de coiote, é o Lucas Leite, não tem o que ver. Entendeu? E a gente vai fazendo isso. Eu nunca pego um cara e tento espelhar tudo nele. Eu pego só, a principal característica dele. Aí eu vou montando o jogo e vou fazendo assim. Entendeu? Então sempre quando eu pego algum aluno e peço pra assistir alguma coisa, é muito difícil. Eu falo assim, ó Lucas, faz o seguinte, vai lá, coloca lá, sei lá, deixa eu ver aqui, um on-lag. Vai lá ver lá um on-lag no YouTube? Ele não vai ver uma posição de on-lag. Entendeu? Eu pego um cara que é muito bom e falo, ó, essa raspagem aqui pra esse lado, desenvolvendo dessa forma, fazendo a pegada aqui, é esse cara. Mas tem cara que se for com uma pegada só, vai ter que ser outro cara que tu vai ter que estudar na mesma situação. Então assim, eu tô falando da on-lag, mas isso é em tudo. Mas por exemplo, o on-lag vai ter mil raspagens lá, vai ter pra trás, pra frente, de lado, pegando nas duas calças, pegando de canela, pegando só numa perna, saindo de baixo. E cada raspagem dessa, cada posição dessa aí, tem um cara que desenvolve ela de uma forma excelente, entendeu? Cada um dentro da sua situação. Então não tem como estudar um on-lag só com um cara. Entendeu? Porque geralmente, você vai ter só uma, ou até mesmo uma outra variação dessa posição, porque tu sempre vai fazer a mais forte. Mas é exatamente retomando o início que eu tava falando, sobre os faixas pretas novos. A galera, pronto. A galera quando pega o cara desse pra fazer um seminário, os caras, não tem como ir esperando um mansu. Que o cara chegue com todo tipo de dúvida do mundo o que ele vai tirar. Não, o seminário dele vai ser específico, meu amigo, no que ele é bom. Entendeu? E isso, pra galera da minha época, e olha que eu tenho o quê? Sete, eu tenho muito, tô com vinte e dois de jiu-jitsu, mas eu tenho só sete faixas pretas. Eu tenho essa mentalidade que o cara também, eu não posso chegar pra você e cobrar, pronto, como eu vejo o cara... Principalmente atleta, né? Principalmente atleta, pô. A preocupação dele não é predeposição. Hoje em dia, perdeu-se essa coisa que a gente tinha antigamente, que era o quê? Não, todo dia o cara vai pro treino e aprende duas posições. Aí vai pro treino e aprende duas posições. Era assim, era assim. Tá entendendo? Não, a raspar é uma finalização. Várias, né? Também. Irmão, me diga aí, o que é que vai influenciar na vida desse homem? Esse homem ir pra um treino de um cara, aí o cara chegar e dizer, não, agora eu vou mostrar dela a riva saindo pra uma amoplata e raspando. Bicho, em nada. Em nada. Vai acrescentar muito mais se um professor tiver um, sei lá, uma sensibilidade de olhar e fazer, Lucas, tu não sente melhor se seu joelho ao invés de estar pra fora, tá pra dentro não. Tenta isso aqui. Tenta isso aqui. Entendeu? Eu acho que a nível de atleta é como você falou, o cara não pode ser só professor, o cara tem que ser realmente um coach. Eu sou muito seletivo nessa questão do seminário. Por quê? Existem atletas que ele vai ministrar o seminário e não tá errado isso, não tá errado isso, não tem erro nenhum, certo? Que eu sei que quando eu chegar lá o cara vai passar duas posições a três que ele fez em um mundial, ele foi campeão mundial porque ele conseguiu fazer essa posição e ele vai passar aquela posição e pronto. Tem muita gente que vai não pela posição, vai pelo atleta porque quer tirar foto com ele, quer entrar no tatame e sentir que aperta a mão do cara. Entende como é que é? Então eu entendo, eu entendo esse lado aí, não tem ninguém errado nessa situação. Mas eu, tá? Eu acho que um dos melhores seminários que eu participei, né? Eu não falo nem o Bruno Barreto, que é meu professor, né? Porque aí era seminário todo dia, né? Não tem nem o que começar. É o seu palavra do seminário dele, né? Então, tira o Bruno, não tem como eu falar do Bruno não, meu professor. Mas o Lucas, o Lucas Lepre, né? O Lucas Lepre e o Ricardinho, o Ricardo Vieira, que foram caras que não chegaram e passaram posição. Eles usaram posição pra passar conceitos. Foi aí que mudou a minha característica de aula. Eu já fazia isso sem querer, sem notar. Eu já fazia isso sem notar. Mas depois que eu cheguei lá e vi aquilo acontecendo e eu entendi a lógica, eu usei de uma forma muito mais forte. Então hoje, quando eu chego na minha academia e passo uma posição, na verdade, eu uso a posição pra explicar conceitos que existem dentro dela. E não simplesmente chego lá e passo a posição. Ó, pega aqui, pega aqui, empurra ali, o cara cai, tu sobe, é dois. Não. Galera, quando você pega aqui, pega dessa forma e roda o tornozelo dele, ele não consegue mais voltar o joelho, porque dobra o joelho dele ali pra dentro, sabe? Então o intuito de segurar aqui é justamente isso, é fazer essa dobra no joelho pra quem não vira de frente. E aí você começa a estudar, a entender, até mesmo na hora. Às vezes eu tô passando a posição, isso aí é uma coisa que eu tenho que eu não falo isso, eu nunca falo isso pra galera assim, falo pra os mais conhecidos, mas tem muita coisa que eu desenvolvo na hora, que eu desenvolvo, que eu noto na hora, eu tô passando a posição e eu noto, sabe? E eu tenho muita ciência disso, que eu falo assim, cara, eu não posso falar uma besteira aqui, eu não posso me contrazer, eu posso falar alguma coisa aqui que eu tô achando que é, sabe? Eu tô achando que é e eu casei isso aí, mas não é assim não, entende? Eu sei que é muito difícil alguém fazer isso, mas tudo que eu sinto na hora e passo é com muita firmeza, então nunca aconteceu de eu passar algo e dizer assim, não, não, pera aí, eu acho que eu falei besteira, entende? Mas enfim, eu aprendi esse mecanismo, eu já fazia isso, mas não de forma consciente, sabe? Então eu notei que eu não chegava e só passava uma posição, eu usava a posição pra explicar conceitos. Cara, eu fui pra um seminário com cavaca e... deve ser muito bom, né? Cara, ele passou uma chave de pé, uma chave de pé, eu saí de lá maravilhado mesmo, porque hoje, bicho, eu entendo o conceito da chave de pé, ele falando, meu amigo, a chave de pé, você dá da panturrilha à ponta dos dedos, o cara vai se adaptando, a cada ponta ali é uma pressão, é um ângulo de costas, você vai girar, e o cara estende seu pé e o cara esmaga um, é, é, tibifíbula, caramba, ele foi passando assim, aí quando a gente saiu do lado, teve o cara e fez uma bosta, fez, velho, eu não acredito que o cara só mostrou, isso aí, Bruno, a gente faz desde 90 e tanto, eu digo, com essa quantidade de detalhes que ele passou, com todo esse entendimento, ou você segurava e tentava arrancar o pé do cara, com todo esse entendimento, mas é porque o cara já foi educado assim, entendeu? Ele já é educado a chegar na academia, pega aqui, pega ali, empurra aqui, pronto, sobe, dois pontos, ele já é educado. Exato, os caras não tem o conceitual e o atitudinal, entendeu? Eu acho que o defeito de Jiu Jitsu mais antigo, é porque os caras ficaram só no procedimento mental, você faz dessa forma, você não precisa entender ou raciocinar ou sentir aquilo ali, os caras perderam isso, a habilidade de raciocinar, e eu, eu acho que quase todo mundo que eu entrevisto aqui, que é do Jiu Jitsu, eu sempre falo isso, eu aprendo muito mais com faixa azul e faixa roxa do que com faixa preta. Foi muito massa você falar, foi muito massa você falar isso aí, a questão do raciocinar, e eu respeito muito o processo de evolução do atleta, que é justamente o que eu estava falando aqui, sabe? Eu não entendia isso, então o que eu fazia? Vou ser bem sincero, Anne, né, ela, ela é faixa preta hoje, é campeã sul-americana, campeã brasileira e tal, mas o que que acontecia? Ela começou a treinar junto comigo ali, né, e fosse uma pessoa muito próxima, colada em mim, o que que eu fazia? Eu não deixava ela errar, eu não deixava ela errar, então quando ela errava, eu ia lá, vem cá, corrija aqui, faz assim a posição, então ela ficou muito boa de jiu-jitsu, ela ficou, realmente ficou muito à frente de todo mundo em relação à posição, à luta, tudo aquilo, mas foi um dos meus erros, eu não deixei ela errar, então ela não passou o processo do erro, ela não passou o processo de autocorreção, dizer assim, eu acho que isso aqui tá dando errado porque eu tô pegando aqui, não, porque eu chegava lá e tomava frente, ó, você tá pegando aqui, por isso que aconteceu isso, então, quando ela chegou numa situação de ter que dar aula, sabe, ela não conseguia desenvolver isso, ela não passou pelo processo do erro, ela não sentiu a dor, né, do erro, ela nunca teve essa necessidade de dizer assim, poxa, deixa eu entender o porquê isso aqui dá errado, entende, e foi um erro meu, não foi o erro dela, porque eu que tomava frente, porque eu queria que ela fosse atleta, entendeu, hoje eu vejo o pai de alunos que chega pra mim e fala, poxa, eu vejo meu filho errando aquilo ali, eu sinto que o cara pensa assim, eu vejo meu filho errando aquilo ali, poxa, o professor poderia chegar ali e corrigir aquilo ali, porque a pessoa não corrige, às vezes tá achando como se o cara fosse um cara deslechado, um cara que tá deixando o menino, entendeu, mas eu só tô respeitando o processo evolutivo do meu, eu tô permitindo que ele erre, entendeu, porque isso é bom pra ele também, alto e baixo, pronto, eu tenho o Silvinho lá, eu tenho o Silvinho, assim como tem vários outros meninos na academia, mas ele vai comigo agora pro World Pro lá, e eu até cheguei a falar pro pai dele, eu disse, olha, ele faz um treino aqui muito forte de 1 hora da tarde, que eu fico no pé dele, colo, colo, de 5 horas da tarde a gente faz uma aula particular, que agora eu já tô formando um grupo de atletas pra gente fazer um treino muito forte também, só que de 6 horas da noite eu tenho um treino de criança lá da academia, né, adolescentes ali, crianças, e eu não fico nesse treino, eu saio, por quê? Porque eu deixo o menino à vontade, porque eu quero que ele erre, eu quero que ele brinque, se divirta, tem pressão, tem sorria, ou então leve a sério, mas leve a sério da forma que ele quer, quando ele quer, entendeu, e aí amanhã é um novo dia e a gente entra pra porrada de novo respeitando o menino, porque nem todo dia ele tá pra isso, é uma criança. Galera, deixa eu só mudar um pouco o foco aqui, sai dessa parte de alto nível, e eu queria mais saber da vida de vocês, como é que vocês começaram, quem foram seus primeiros professores, quem foram, e eu acho assim, que o mais importante, eu gosto de perguntar, ah, quem foi que te levou, quem foi que... Não, meu irmão, quem era o ídolo que fez isso? Meu irmão, eu quero treinar por causa desse bicho, porque eu falo pra todo mundo, eu, quando eu comecei a pensar em jiu-jitsu, eu já treinava, kiki box, vou contar box tal, conheci o pessoal da Kimura todinho, mas não treinava jiu-jitsu, sendo que eu comecei jiu-jitsu com o Hélio Cuscuz, nada a ver com a Kimura, e eu tava quase todo dia dentro da Kimura, mas foi por causa de Marcelo Tigre mesmo, porque eu vi uma luta daquele bicho aqui em Natal, meu irmão, esse bicho faz o que? Jiu-jitsu, eu disse, meu irmão, eu quero fazer jiu-jitsu, esse bicho é doido, antes era bem assim, era diferente, o marco de jiu-jitsu era esse, mas bicho é, como é que pode, o cara pequeno, desengonçado, porque ele não era aquele corpo atleta, o cara desengonçado, tá dando em todo mundo, e outra que os caras lutavam de sunga, os caras pareciam os caras de multi-alute, tá ligado? os caras lutavam de sunga, meu irmão, não era um negócio bonito, não, era sunga de praia, aquela sunga voador, aí quando o cara não tinha um corpo legal, aí é que denotava mais, aí é que o cara era esquisito, eu falei, meu irmão, se esse bicho consegue, eu também vou conseguir, ele faz isso, né? Exatamente, e aí, como é que começou para vocês, cara? Começa tudo que eu falo muito, já falei que só me xinga aqui, eu comecei primeiramente assim no judô, eu gostava muito de esporte criança, eu comecei de criança, e aí, na época não tinha, 2007, 2006, assim, meu pai já treinava, e aí acontecia, às vezes, de ter treino lá em casa, aí colocava um kimono, ficava ali brincando, ficava vendo os adultos treinar, o pai sempre foi doido de clove, né? Sempre foi de, vamos para cá, bota a galera para treinar, bora, desde antigamente, desde antigamente, vamos aqui, tal, os tatame, pegava os tatame, ele, Silvio, a galera mais antiga, eu acho que era negócio de fim de semana, assim, sabe? Que na época, não existia academia, funcionava fim de semana, eu não sei como era na época, mas, tinha uns treinos, que aí eu ficava brincando com meus irmãos, ficava brincando com meu irmão, de luta, enfim, aí não tinha criança para fazer jiu-jitsu, né? E também não tinha um tutu da vida, assim, na época, né? Um professor que... Delicado só para... Era só maluco, era só do olho, vou lembrar. Que tem um... Uma certa idade, uma certa idade, um tema aqui de criança, sabe já, as coisas, para passar para a criança, o que é mais... É, eu lembro que assim, como eu acompanho você há muitos anos, eu lembro que você começou lá no Ramos, não é isso? No judô lá em Ramos. Exato, exato. E com o Bruninho, que tinha um treininho de jiu-jitsu com o Bruno Alminha. Exato, com o Bruno Alminha. Mas era bem... Só criança mesmo da época de rezar. Porque aí eu comecei no judô, na escola, fazia judô na escola, aí meu pai, não, esse treino aí está muito... O pai, não tem problema. Eu estou vendo o cosmo, porque na escola, né, pô? Nutella não, que Nutella não tinha. Derrubado. Derrubado. Aí tinha tipo, para uma criança, porque tinha também uma criança que não queria nem estar treinando, às vezes o pai ou a mãe colocava, aí ficava muita brincadeira, aí tinha o judô Ramos, que era na academia, na casa do professor, e aí o treino lá era mais sério, né? Já era um treino... O Spita estava? O Spita? O Spita treinava também, a gente começou junto. É outro doido o Teddy também. Teddy, você é doido também, viu Teddy? Acho isso aí... A gente começou junto. Aí pronto, aí Teddy falou, é, vamos lá para casa, a casa do professor lá, o treino lá é bom, vamos botar os meninos lá, disciplinado, aí a gente começou a treinar lá, e aí eu lembro que não tinha jiu-jitsu, só que tinha um tatame lá na Ramos e tinha as crianças, porque na época tinha judô para criança, mas você não via jiu-jitsu para criança. E aí a gente... Meu pai falou com o Ramos e tal, e colocou um jiu-jitsu lá, terça e quinta, no mesmo lugar do judô, lá no quintal, o lembro é retratar pela lateralzinha. Aí falou as crianças do judô que querem vir para o jiu-jitsu, podem vir. Aí foi aí que começou. Na minha... Tinha dia que tinha várias crianças, umas dez crianças, botava lá a gente, aí eu já sabia um pouco o... Eu sabia só de ver, né? A criança, o processo de desenvolvimento, às vezes já vem um negócio e faz, mas não faz perfeito, mas... Mas está tentando, né? Está tentando, né? E aí foi assim que começou. A gente treinando lá, e aí foi passando os anos, e aí foi evoluindo cada vez mais o jiu-jitsu. Aí teve professor... Teve vários professores, Bruno Alminha, Bruno Ramos, aí também fiz um tempo na Gracibarra com o Hugo Brito. É, eu lembro do... Ali na farmácia, né? Isso, treinei ali com o Hugo Brito, também fiquei treinando com o Bruno Ramos, e antes com o Bruno Alminha, então eu teve vários professores que... Foram formando atletas. É, que eu fiquei mistificado ali, né? Então, acho que isso foi até bom, assim, para pegar sempre um conhecimento de cada e poder... Desenvolvendo, né? Não perder a essência do meu pai, né? Que também é meu professor desde pequeno, né? Desde bebê. É, cara, eu falava muito isso, né? Eu, como eu falei aqui no início, eu dizia, meu irmão Clóvis, tu vai matar esse boy mesmo. Por quê? Porque tu gostava de ir. Só que para a gente, era incompreensível que uma criança tivesse tanto gosto por estar nos treinos, porque devia a Clóvis ir para cima e para baixo com você. Pois é. Aí eu falei, meu irmão, gordinho, bota com a sua cabeça. Você vai frustrar esse boy, porque você quer que esse boy se transforme no campeão? É. Porque você não foi. Aí ele falava, Bruno, esse boy me perturba para vir para o treino. Nos dias que eu não quero vir. E foi criado muito isso aí, né? De você ter que respeitar a criança. Mas o adulto, respeitar a criança sempre foi isso. Vamos deixar ela brincar. Mas tem criança que não quer isso. Que não quer brincar. Eu tenho um atleta lá na minha academia que se eu for brincar com ele, ele briga comigo. O pessoal, não vou vir mais para cá não, viu? Fala desse jeito. O cara quer treinar. Então muitas vezes o adulto, ele pega e joga a responsabilidade para o professor e fala, pô, esse professor aí fica querendo fazer do menino um robô. Mas não é. A própria criança. Existe criança com essas características. É verdade. Tipo, eu só tive esse pensamento de, ah, quero brincar. Com uns 16 anos, tipo, não brincar. Tipo, eu quero ser um... Relaxar um pouco mais. É, tipo... Quero me divertir agora. Tipo assim, porque meu pai, realmente, como você falou, me puxava bastante. Puxava, puxava e tal. E aí, tipo assim, eu tinha o meu ciclo de amizade no tatame e tudo mais. E por processo de mudança, às vezes, tipo, é algo que eu vejo hoje. Tipo, o Silvinho, ele fica ali de boa. Ele fica ali de boa, como você falou. Eu quero treinar. Se for pra brincar, eu não quero não. Mas eu já tinha uma personalidade, tipo, eu quero treinar, mas também eu quero brincar. Até porque o seu ciclo de amizadeira era ali dentro, né? Exato. Aí, tipo, eu quero treinar, mas eu também quero brincar, né? Se divertir, se divertir. Também quero ser uma criança. Aí, tipo, às vezes, aí meu pai pegava no pé, não, não sei o quê e tal, você tem que já batalhar de agora pra lá na frente você colher os frutos. Aí, que foi rolando uma teimosia em mim. Eu ficava, tipo, como se ele estivesse me forçando, sabe? E aí, ele me deixou mais à vontade. E aí, eu, pô, vi que realmente é só... A vida não é só brincadeira, né? Se você só ficar nessa, aí eu comecei a ver, né? Tem tempo de brincar, tem tempo de treinar, tem tempo de descansar e estamos aqui hoje, né? E antes, é, cara. Como são as coisas aí. Vejo que, assim, Silvinho tem outras crianças que elas nem pensam muito em brincar, entendeu? Mas sabe o que que é isso? É só treinar mesmo. Mas sabe o que que é? É porque as coisas também evoluíram muito. É isso. Antigamente, o brincar era pegar um brinquedo e brincar. O treinar era treinar de verdade com seriedade. Hoje não. É verdade. Hoje o processo evolutivo, ele foi tão grande que hoje os meninos, eles treinam sério, se divertindo. Sim. Isso. É até meio estranho de entender. Eles têm um ciclo também. Mas lá na minha academia, por exemplo, eu sou o cara que mais tira onda com os meninos. Tô, tapa no menino. E aí, não sei o quê. É, então os meninos, eles gostam de passar o dia na academia. Tem menino que nem leva o treino com tanta seriedade. Mas ele gosta de passar o dia na academia. Pra estar inserido no contexto, né? Pra estar aí, entendeu? Então, assim, os meninos, eles treinam sério, mas se divertem, entendeu? Então, eles passam o dia na academia porque gostam daquele ambiente. Bem rapidão. Então, antes não era assim. Antes o sério era sério mesmo, entendeu? E se tu fosse brincar, era brincar. Paga 10. É, entende? Paga 10. Eu nem lembro nem qual foi a última vez que eu aprendi o atleta meu pagar. Os caras brincando. A não ser que eu bando brincando assim, entendeu? Às vezes tô no shopping brincando. Aí eu vou gravar um histórico e tal. Aí tiro onda brincando com os meninos, entendeu? Então, nunca foi essa parada. Até porque eu nunca apresentei. Eles nunca passaram essa barreira do respeito. Então, nunca me estive desrespeitado por algum atleta meu. Entende? Então, e olha que eu sou o cara que mais tiro onda na minha academia. Que mais brinca e quebra mesmo esse clima em relação a isso. A ter aquele ambiente de, ó, treinar, compromisso e tal. Há esse compromisso, existe sim, certo? Mas de forma divertida. É saudável. É bom. Saudável. É, eu já há alguns anos eu perdi essa militarização do arte marcial, entendeu? Do, cara, lógico. Até porque a gente, quando a gente fez faculdade junto, a gente perdeu esse conceito de arte marcial e hoje a gente já tá... Eu dou aula de esporte. Jiu-jitsu pra mim não é arte marcial há muitos anos. É esporte. Por que eu digo isso? A arte marcial, ela é usada pra defesa pessoal. Certo? Defesa pessoal. Tem gente que treina, que tem um nível alto de técnico em jiu-jitsu, mas se um dia precisar se defender na rua contra dois, três, quatro pessoas, ele vai apanhar. Porque ele tá se dedicando exclusivamente a um esporte marcial. Tu pega um miau, por exemplo. Um cara que o jiu-jitsu do cara basicamente é baseado em birimbolos e chegada nas costas. Como é que ele luta com três caras no meio da rua? Tá entendendo? Tem que desenrolar. Isso eu não tô falando só dele. Eu vou me incluir também, porque de muitos anos pra cá eu tô só na esportivização do jiu-jitsu e não mais na defesa pessoal. Defesa pessoal se você não treinar com aquele intuito, meu irmão. Você nunca vai estar preparado. É verdade, é verdade. Então, assim, quando eu perdi esse conceito e comecei a ver como esporte, eu fiz, cara, por que o cara não pode brincar? Por que o cara não pode sorrir? Por que o cara não pode se divertir no treino? Tem que ser uma coisa séria de pague 10, corra, cumprimento. Faça isso. Faça isso, faça aquilo, entendeu? Eu acredito que eu consegui desenvolver algo muito interessante aqui. Por quê? Porque é difícil encontrar esse equilíbrio. Entendeu? É difícil encontrar esse equilíbrio. Porque quando a academia, ela é uma academia divertida, isso não é regra, tá? Mas eu tô falando da maioria. Quando é uma academia divertida, onde a galera se diverte e tal, você vê poucos competidores. É uma galera que leva mais o lifestyle, vai ali e se diverte e tal. Acabar o treino, vamos tomar uma cervejinha, né? Isso, isso. E quando não é assim, ela é extrema pra competição. Sim. É igual ao nível. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu saía daqui pra viajar pra outro estado, pra treinar uma temporada e voltar pra cá. O que que acontecia? A maioria das academias que eram boas de jiu-jitsu, tinham alto nível, era academia que a galera não ligava. Você chegava lá, era o tatame sujo, o cara entrava sempre de licença, era tudo sujo. Sabe? Era um ambiente onde o cara bater errado de qualquer jeito e tal, aquela coisa toda. Mas o nível era bom. E as academias que você via organizadas, né? Então eu falo organizada é um ambiente limpo, bonito, bacana, sabe? Era uma coisa muito comercial e você não via nível de jiu-jitsu muito bom. Entende como é que é? Sim. Quando eu falo nível de jiu-jitsu muito bom, eu falo de coisa esportiva, pra campeonato, tá? Sim, sim. Cada um tem sua característica, não tem ninguém errado. Se você dá aula de jiu-jitsu pela questão financeira, comercialmente, tá perfeito, você tá certo, você tem o seu público. Se você dá aula de jiu-jitsu pela questão esportiva, que você quer fazer campeão, tá perfeito também. Vai ter público pra isso. Mas também dá pra ter um equilíbrio. Eu vejo muito isso na sua academia, esse equilíbrio. E não tem ninguém errado nisso aí, entendeu? Então eu tentei encontrar esse equilíbrio. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma academia organizada. Eu entro na sua academia, não que a minha seja fedorenta, né? Não é isso. Mas sua academia é cheirosa. É, então, eu tentei fazer isso. É cheirosa. Não é que ele tenha cheiro de academia ou um cheiro neutro. Não, ela é cheirosa. É, eu tentei chegar nisso. Eu falei, cara, eu vou tentar chegar num padrão onde o cara chega aqui e fala assim, poxa, academia é limpa, é bacana, é bonito, tudo branquinho, né? A galera fala muito desse branquinho, né? Então, eu vou deixar tudo branquinho, tudo bonito, tudo muito massa, tá? Mas ao mesmo tempo, eu não quero que a galera chegue aqui e fale assim, poxa, é tudo branquinho, tudo bonitinho, mas você chega lá, é um nívelzinho. Não, eu quero que a galera fale disso, da organização, da limpeza, da minha academia, mas eu quero que a galera fale do ambiente agradável, não a questão só do cheiro em si, mas o ambiente é as pessoas, é massa, você se diverte, você sorri, mas também vai falar do nível da academia, que é bom, o nível dos atletas são alto, entendeu como é que é? Então, são três coisas. É o nível que é bom, então a gente mata essa questão da seriedade, aliás, a gente mata a questão do... do... não vou nem falar comercial, mas de não ter nível, o nível é alto, certo? A gente mata a questão da seriedade, por quê? Porque pra ter nível alto, não é necessário tanta seriedade assim, não tô falando de seriedade da questão profissional, de você dar o seu máximo, mas daquela militarização, entendeu? Então você vê o ambiente agradável, onde todo mundo sorriu, onde todo mundo brinca, e você quebra outra coisa também, que é a questão da limpeza, então você vê o ambiente bom, você vê o ambiente agradável, e você vê o ambiente de alto nível, em um lugar só. Então foi aí que eu tentei chegar, entendeu? Essa foi a minha mente em relação a jiu-jitsu, a diferencial da academia. E chegou. Boa, boa. E chegou. É bom. Mas e aí? Como é que foi seu início? Chegou em mim, não foi? O início. O meu foi o seguinte, eu comecei a treinar jiu-jitsu com 21 anos, eu tenho 31, né? Eu nunca gostei de luta. Quando eu era adolescente, lá onde eu morava, a galera treinava capoeira. E aí minha mãe, na verdade meu padrasto, né? Fazendo a cabeça da minha mãe, não deixava eu treinar capoeira. Aquela coisa de vagabundo, aquela coisa toda, né? E aí era meu sonho treinar capoeira, mas não deixava. Eu achava bonita a música, os toques e tal, nem é só a questão da capoeira em si. Eu gostava muito da música. Enfim. Como ele... E aí... Mas eu sempre fui muito assim, sabe? Pra que danado eu vou lutar? Se alguém vier bater em meu corpo, eu não quero nem brigar com ninguém. Eu pensava assim, eu era tão ignorante esse ponto, né? E aí eu surfava. Na verdade eu nadei, eu nasci com bronquiolite, é como se fosse o estado avançado da bronquite. E aí, com meses de idade, bebezinho, eu comecei a fazer natação, com uma fisioterapia. Então eu nadei até... uns 12 anos, não lembro exatamente. Melhorar a respiração. E aí eu parei de nadar. Foi, eu parei de fazer natação. Eu já era atleta, já competia muito já. Era um atleta bom mesmo na natação. E aí, eu parei de nadar pra surfar. Minha mãe fala que eu parei de nadar porque eu tinha vergonha de ficar de sunga, que era magro demais. Eu não sei não disso não. Se ela fala, eu não vou. Mas é meio que isso mesmo. Enfim. E eu comecei a surfar. E eu surfava. O carro é mais forte. É, eu surfava. Não, porque era de bermuda, né? Era de bermuda. Era de bermuda, era de surfar de sunga. Ah, foi igreja. Ah, enfim. Eu comecei a surfar. E eu me dedicava um milhão por cento ao surf. Né? Viajava pra surfar. Competi também no surf. Né? E era massa. Era bacana. E aí eu entrei na aeronáutica. Só que eu não conseguia fazer uma parada assim só pra fazer, entende? Uma parada comercial. Eu não conseguia. Eu tinha que dar o meu máximo. E aí, era até meio que pesado pra mim. Porque eu até falo pros caras, os caras riam disso aí. Eu entrava no mar. O surf era só coisa leve. Você se divertia, pegar uma volta pra casa, né? Se eu errasse uma manobra, eu ia pra casa chorando, velho. Pra você ter ideia como é que era... Como eu levava a parada. Era o quanto eu me cobrava. Enfim, eu entrei na aeronáutica e eu vi que eu não conseguia mais surfar do mesmo jeito, entendeu? Eu não tinha mais essa liberdade de ir pra praia. E eu não conseguia levar o surf como uma coisa só, como um lazer. Vamos ali pegar um dia. Hoje eu consigo. Mas na época não. E aí, sem querer, eu era da aeronáutica e os soldados e tudo lá, eles fizeram um treino de jiu-jitsu. E aí, quando eu assistindo o treino, eu não entendia nada, né? Quando acabou o treino, um cara da minha turma tava saindo. Eu disse, aí, meu irmão, tu treina há quanto tempo, hein? O senhor é desenrolado e tal. Achei irado. Só que o cara não entende nada pra tu ser tudo é desenrolado, né? Aí eu disse, nunca treinei não. Foi a minha primeira vez. Sério? Foi a tua primeira vez? Eu disse, é, pô. Vem aí, pô, treinar. Aí eu falei assim, vou nada. Eu disse, vem aí, pô. Na quinta-feira vai ter. Aí eu... Mas como é que é? Eu disse, meu irmão, tem um kimono lá em casa. Só que ele treina judô. Ele tem até uma faixa azul. Falei assim, ele tem até uma faixa azul lá. É um kimono azul de judô. Aí disse, tu vem, traga, vem treinar, vem. Aí pronto, quando foi na quinta-feira eu fui treinar. Aí eu cheguei lá, eu lembro que ele ensinou o armlock da guarda fechada. Aí sabe quando você pega o armlock e diz que você chuta, o cara cai deitado no chão, você pega o braço. Pronto. Quando eu fiz aquilo ali, eu fiquei encantado com a coisa, sabe? E eu comecei a rir. Rir muito, eu fiquei tão encantado que eu ri que eu não conseguia parar de rir. E os caras ficaram tipo achando assim, mas bicho, viu alguma coisa aqui, tá tirando no loco alguma coisa. Só que eu não conseguia parar de rir. Tá riando, né? Eu não conseguia parar de rir. E aí aquilo ali, eu fiquei encantado. E quando acabou a aula, o cara falou assim, meu irmão, vem até essa feira treinada novo, porque você é desenrolado, viu, velho? Você é grandão, tem as pernas grandes, magro, a fuga de quadril, você fez bem certinho na primeira aula, que é difícil o cara fazer na primeira aula e tal. Então o cara me colocou lá em cima. Só que pra mim sempre foi o contrário. Eu vi o jiu-jitsu como o cara pequenininho, baixinho forte, da orelha estourada. E o cara falou totalmente o contrário. Você é mago, tem as pernas grandes, então isso é bom, não sei o que. Eu fiquei, oxi, não tô entendendo nada. Mas eu fiquei naquela, né? Caramba, que massa. Quando foi na terça-feira, eu fui lá. Aí eu treinei de novo. Porque lá era terças e quintas, né? A educação física, na verdade. Quando foi na quinta-feira, o cara que dava aula, porque lá não tinha ninguém que dava aula, juntava a galera assim, vamos fazer um treino. Ele tava de serviço, então na quinta-feira não teve. Aí eu fiquei agoniado já. E outra coisa, uma coisa interessante também. No primeiro dia de aula, o que eu aprendi lá, quando eu cheguei em casa, eu fui nos meninos lá da rua, eu falei, meu irmão, vem cá pra me ensinar um negócio que eu aprendi. Então no primeiro dia de aula, a primeira posição que eu aprendi, eu já fui ensinar o menino. Inclusive, quando eu fui ensinar, o menino quebrou o quadril, a minha mão quebrou, meu dedo foi assim, no primeiro dia. No primeiro dia, no primeiro dia, eu pensei assim, o dedo. É caro, não sabe nem o que era. Não faça isso em casa. Não faça sem o... Sem instrução. Sem instrução do profissional. E aí, resumindo, aconteceu isso. E aí na quinta-feira não teve treino, na terça não teve, na quinta teve de novo, eu disse, meu irmão, vou procurar uma academia pra me treinar. E na época eu tava estudando radiologia médica. Eu tava me formando em radiologia. Formado em radiologia, eu só formo em educação física também, foi contigo. E aí, eu tava no estágio lá, no Diocleste, no hospital do Parlamirim, né? E aí, tinha uma academia que era a academia do Carlão. Foi meu primeiro professor e é meu professor, né? E aí, tinha um cara lá na aeronáutica que falou, cara, eu treino em uma academia, você quer ir lá não? Aí dava certinho, quando eu saia do estágio, era hora do treino. Aí pronto, aí quando eu fui pra academia, que eu fiz meu primeiro treino, eu disse, pronto, é aqui mesmo, eu não saio mais não, e esse é o meu lugar, sabe? E aí foi a primeira vez que eu senti assim, isso é uma coisa bem minha mesmo, que eu senti alguém verdadeiramente chegando pra mim e me valorizando, sabe? Eu sempre tive problema de hiperatividade, eu sempre fui muito agudiado e tal, não fui muito de concentrar, eu sempre aprendo muito mais, eu desenvolvo mais, o aprendizado, tentando ensinar, do que propriamente parando pra tentar entender a coisa, sabe? Pronto, o inglês, se eu parar aqui, você colocar aqui, eu vou entender, mas assim, vai ser uma coisa muito vaga, mas se você chega pra mim e fala assim, Tutu, aprendei pra tu me passar, a minha mente já é outra, porque eu tô aqui aprendendo pra me passar pra você, entende? Então eu tenho essa característica, só que na escola não existe isso, entende? Você só, você só, é, você só aprende, é, você só aprende, você não ensina. Então, eu sempre fui taxado como o cara que é sem futuro, o cara que, sabe como é aquela coisa que, que hoje a gente vai quebrando, hoje eu vejo minha filha, eu jamais vou julgar ela da mesma forma, e eu não vejo isso como erro de ninguém lá atrás, da minha mãe ou alguma coisa do tipo, é normal, foi isso parte do processo, né? E aí, foi assim que aconteceu, quando eu cheguei na academia, que acabou o treino, a galera forma, né? E aí você aperta a mão da galera, o cara, pô, meu irmão, parabéns, você é bom, vai aí pra treinar, então eu me senti valorizado, sabe? E aquilo ali, de forma inconsciente, na hora eu não assimilei, mas de forma inconsciente, eu falei, caramba, velho, eu tenho valor, eu sou importante, as pessoas gostam de mim, olha só, sabe? E isso aí contou muito, só que na hora eu não raciocinei isso, e eu comecei a treinar, e eu tive que tomar um passo muito, muito difícil na minha vida, por quê? Porque eu sempre fui taxado pelo cara que não queria nada com a vida, Que não consegue estudar, entendeu? É um cara que não consegue estudar, então o cara não quer nada com a vida, né? Não tem nada de visão de futuro, E aí, a primeira vez que eu consegui algo muito bom, foi quando eu entrei na aeronáutica, porque eu conquistei, de certa forma, a consideração da minha mãe, entende? Então quando eu entrei na aeronáutica, a minha mãe podia chegar e falar, é, hoje o meu filho, ele tá direcionado, pela primeira vez na vida dele, ele tá bem direcionado, entendeu? Porque ele tá na aeronáutica, eu vejo a visão de futuro nele, entendeu? Então, eu ganhei algo, eu conquistei algo, que, era o que eu mais, não almejava, mas assim, era o que eu mais era taxado ao contrário, entendeu? Que é uma visão de futuro, então eu tive que tomar uma decisão muito difícil, mas não foi difícil pra me tomar, que foi sair de aeronáutica, pra passar o dia todo indo dentro da academia, treinando jiu-jitsu, de faixa branca, o iniciante, né? Eu não era um menino que lutava, ganhava uma competição, e, vou investir nisso, não era, até porque na época não tinha isso, não tinha rede social, não tinha nada, não tinha, o patrocínio era o que? Era um cara que chegava assim, via você, e a real mesmo, ele via com pena, e pra te ajudar, ele pagava a sessão do teu campeonato, entendeu? Não tinha visão profissional, então foi coisa de doido, foi pelo amor, por não gostar, a real foi essa, não tinha visão de futuro, ah, vou abrir uma academia e dar aula, não tinha isso, então eu saia da aeronáutica, e passava o dia todinho, a gente chegava de manhã na academia social de noite, treinava, morava na academia, e só treinava, treinava, treinava. Pra ver o que dava, né? É, e não tinha visão de futuro, não tinha uma perspectiva de futuro, e esse foi o início da coisa, e hoje eu tô aqui, hoje, graças a Deus, viajo o mundo através disso, né? Hoje eu vejo, eu chego nos lugares, e eu vejo, poxa, quando eu vou falar, eu vejo as pessoas parando, e olha pra mim assim, de uma forma, sabe? Tipo assim, sedenta por algo, que eu entende? E quando eu falo, eu vejo que as pessoas param pra olhar isso, eu fico feliz pra caramba, sabe? É igual a Lucas aqui, poxa, eu tô aqui com o Lucas, pra você ter ideia, hoje ele é o número 1 do ranking da UAE, da Federação de Abu Dhabi. A JP. A JP, na verdade, né? Que é a... A Federação. A Federação, o Circuito, o Onipro, né? Roda no mundo todo, entendeu? Hoje eu tô fazendo a preparação do cara, que é o número 1 do ranking da UAE. Tamo aí. Entendeu como é que é? Vai lutar o World Pro, vai lutar o Mundial lá, e é isso, entendeu? Vocês viajam na próxima semana já, né? Próxima semana. Tem ele, tem o Alexandre, é porque não dá pra falar, muita gente, tem o Alexandre, o Túlio, entendeu? Que hoje também roda o mundo através disso aí. Tem o Silvinho, esse ano eu viajei a primeira vez para os Estados Unidos, junto com ele, os pais deles também, entendeu? Tem os meninos, os meninos, tava até falando aqui antes da gente começar, né? Os meninos saem da Zona Norte pra treinar comigo, É muito longe, é muito longe, entendeu? Porque o cara sai da Zona Norte. É de um extremo da cidade a outro, e outro atravessa a cidade e vai pra outra cidade, que é Parlamirim. Minha academia não fica em Natal, fica em Parlamirim. Então o cara sai do extremo norte pro extremo sul, depois do sul da cidade, entendeu? Então assim, hoje eu me sinto um cara realizado nessa questão, né? Apesar de eu ter passado assim, bem dizer, não sei se eu posso achar assim, mas bem dizer, o pior ano da minha vida, né? Em relação à questão mental, quebrei minha canela, né? Então teve muita coisa que aconteceu, mas mesmo assim, eu tive excelentes resultados e vivi com muita coisa boa, sabe? E é isso que eu quero. Eu vou, já tô melhor, para a verdade, já tô melhor, mas esse é o meu objetivo, eu quero fazer a parada crescer cada vez mais e não só ser espelho, né? Porque ser espelho, a gente se coloca numa posição de tô aqui na frente, vocês aí me observam e... Não, eu não quero. Eu quero servir como modelo, de certa forma, mas eu, do teu lado, e assim, vamos lá junto. Tenta fazer assim, do jeito que eu faço com as crianças na minha academia, que é um oro estimulo, e aí tu vai fazendo a tua também. E é normal, é um processo que todo mundo cresce junto. E todo mundo que eu tô falando, tô falando da minha equipe, tô falando do Rio Grande do Norte, do Jiu Jitsu em geral aqui, entendeu? Porque hoje, eu tenho na minha academia crianças, né? Que hoje são crianças, mas já são, dizer, profissionais. Assim como o Lucas aqui e outros, entendeu? E por que na tua não pode ter? Por que na academia a outra bandeira aqui no Rio Grande do Norte não pode ter? Por que a academia ali em Natal não pode ter? Entendeu? Mas alguém tem que iniciar esse processo. E eu sinto que eu tô iniciando isso, pelo menos ali com as crianças, sabe? Fazendo a parada de uma forma mais profissional. Então é isso. Perguntou do início da coisa, né? Bom, fui do início ao fim. Cara, me diz aí, me diz aí onde é que fica tua academia, quais os horários. Tá. Contato eu vou botar aqui embaixo no vídeo, então tá de boa. Minha academia fica no Conjunto Parque Industrial e Emaús, né? Parnamirim e Emaús, Conjunto Parque Industrial, tá? Lá tem treino nas terças e quintas de 9 horas da manhã. É uma turma mista, tá? Tem iniciante, tem avançado. Terças e quintas de 9 horas da manhã. Tem treino todos os dias de 1 hora da tarde, que é a turma de competição, que é os atletas, né? Tem treino terças e quintas, 8 horas da noite, que é uma turma só de iniciantes, só as faixinhas brancas mesmo. Segunda, quarta e sexta, de 8 horas da noite, que é a turma mista, né? E todos os dias 6 horas da noite pra criança. Resumindo, é treino toda hora, tem que botar aqui, tem que botar aqui, que a galera vai botar o vídeo aí, né? E ele vai pegar, tá? Então tem treino praticamente todos os dias, 9 da manhã, 1 hora da tarde, 6 da noite e 8 da noite. Show. E é isso. Meu velho, agradece aí, teus patrocinadores, que eu sei que tá com uma porrada, não aguento mais ver qual esporte tá... Kimono! Quero agradecer aí meus patrocinadores, Cake Sports, São Francisco, Odontologia, Lucas Gabriel Barbershop, o amigo Wave, que faz o patch dos kimonos, e a todo mundo que tá na torcida aí, me apoiando, meu nutricionista, preparador físico, Dimitri Cabral, minha fisioterapeuta, Eluísio Codibeli, botando no lugar tudo, é importante. É elogio, é fina. E se eu esqueci alguém, me perdoe, mas é isso. E quero agradecer a todo mundo que tá na torcida aí, tá chegando um grande dia, e quero agradecer também a Tutu aí, tá dando essa força pra gente chegar lá bem preparado, e bem focado no objetivo, e tô sentindo que vai ser bom. Vai, com certeza. Já agradeço pelo convite também de estar aqui, falando um pouco, e... Eu que agradeço, cara, a presença. Exato. Foi de boa. Ainda quero trazer seu pai, que assim, eu tenho certeza que vai ser o... Eu vou tentar trazer teu pai e chocolate, que eu achei que um chocolate aqui na cachorrada, ele se solta. Ele se solta. Ele se solta, sabe? Sim, sim. Porque assim, pra quem não conhece, Clovis é figura folclórica em campeonato. Folclórica, folclórica. Cara, campeonato sem Clovis aqui em Natal não tem graça. Tem nem por isso. E se você perguntar pra ele, ele vai confirmar. Eu chegar e fazer, meu irmão, esse homem não veio pra tal campeonato, foi sem graça. Cara, ele entrava na meta do juiz, perturbando. Ele já entrou na minha meta no campeonato. Perturbando. que o cara começa a achar que errou. O juiz não. Que vai errar. Que vai errar. Que estão olhando. Cara, eu peguei o número do teu pai com o Breno na época. Assim que você veio pra checkmate. Que eu fiz mentira que eu vou ver o gordinho usando xadrez. Meu irmão, aí, então me ligar, ele não conhecia o número, acabou não atendendo. Aí, a gente se encontra no primeiro campeonato. tu na checkmate, eu acho que não tava nem Natal. Mas ele tava lá, não, tava, tava, você ia lutar. Mas eu deixei open ele com a camisa, não era uma camisa checkmate, mas era uma camisa quadriculada que ele tinha da... Quicksilver. Quicksilver, exatamente. Ele com a camisa pretinha, quadriculada com o Quicksilver, eu digo, vem a cá, vem a cá. Vem a cá, gordinho, disse a você. Eu tenho até hoje um vídeo, cara, que teu pai, por isso que eu falo, cara, eu gosto do teu pai, porque na época teu pai tava na ZR e ele gravou um vídeo junto com o Chocolate, com outros caras, você tá insatisfeito e tá na sua academia, vem pra cá. Eu tenho esse vídeo até hoje. Porque, cara, eu gosto demais de Clóvis, por isso que quando eu falo, porque assim, você nunca vai ter uma história de Clóvis, de confusão, de, 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 que ele deu em alguém de baixaria, mas é, risada, gargalhada, então assim, resenha, cara, resenha ele, por isso que eu gosto de dizer que ele é uma figura folclórica, porque o cara não lembra assim, não, o Clóvis tava lutando com fulano de Itália, quebrou, brá, não, você tava assim, Clóvis tava na torcida, agiu de má fé, não sei o que, é, meu irmão, ele tava na torcida, perturubou tanto, deu uns gritos, e o cara, 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 é porque eu realmente, tanto que a gente era de, na época eu tava na Kimura, eu tava na ZR, mas eu sempre tive esse carinho por ele, pô, esse gordinho, meu irmão, finado Fefeu, que na realidade era que fazia o meio de campo, que eu sempre fui muito amigo de Fefeu, sempre gostei muito de Fefeu, eu ficava, Fefeu, marca uma luta minha com o gordinho, eu fazia, Bruno, primeiro pega a preta, e Clóvis é faixa preta, sumi, eu aposto a minha na dele, que o negócio era ver a caixa horrada, entendeu, porque eu gostava disso, do Clóvis, entendeu, do teu pai, que é um cara muito animado, e ele é muito, ele é muito de abraçar o time, quando, quando eu tava nesse processo de checkmate, né, é, o pessoal perguntou a minha opinião, né, e aí, tu, o que você acha e tal, e eu falei isso, falei com o professor, falei com o meu professor, professor, é o seguinte, a gente sabe que você é uma característica de Clóvis, ele, ele é muito de brigar pelo lugar que ele tá, de defender, isso aí, então eu não vejo isso como algo ruim, né, então assim, da mesma forma que ele, que ele hoje briga, brigar que eu tô falando, é defender, brincar, entendeu, fazer a parada, pelo time que ele era, pelo time que ele tá, quando ele vir pra gente, vai acontecer a mesma coisa, então eu vejo isso como algo bom, não vejo isso como algo ruim, não, tá melhor, entendeu, então, foi uma das, das opiniões que eu dei aí, na hora que ele veio pra, pro time, entendeu, me perguntaram a mesma coisa, sabe, e aí Bruno, o que é que tu acha, Clóvis vindo, aí eu falei, meu irmão, Clóvis é um, 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 uma pessoa, como qualquer outro, dentro da academia, eu acho que a pergunta que você tem que tecer é, o filho dele, que é um competidor, que já tava ali naquela época, com, com a visão, que eu acho na época, aqui de Natal, talvez os maiores nâmetros, era você estar danado, na época, né, a nível nacional e internacional, de tá correndo, de tá correndo, aí eu fiz, era pra você estar me perguntando, sobre o que é que eu acho, do boy tá chegando, pra fortalecer, e não Clóvis, meu irmão, Clóvis é uma pessoa, que vai ser aceita, em qualquer local, velho, é uma pessoa boa, Lucas já tava dentro, Lucas, porque Lucas tinha entrado, já, já, o tumulto era pra se Clóvis entrar ou não, mas a pergunta, a personalidade de Clóvis entrar ou não, entendeu, Lucas já tava dentro, já, exatamente, só que, só que é que todo mundo falava, não, ele não vem, eu digo ele vem, não, ele não vem, eu disse, rapaz, ele vem, ele vem porque Baby tá aqui dentro, e tá tentando trazer ele, teu tio, né, e tá tentando trazer ele há muitos anos, entendeu, pra ver se ele, se ele, se aquete em algum canto, e aí quando o Lucas entra, aí a galera ficou, e aí tu acha que o Clóvis vem, porque na verdade quando, houve aquela cisma, né, da, da ZR, né, eu, 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 eu não, não achei até que chocolate ficaria, eu achei que chocolate também sairia, né, não sabia se ele ia pra Cheque Mato, se ele ia pra outro local, sabia que a gente mora, ele não ia de jeito maneira, isso aí era uma certeza que eu tinha, aqui outro já tava, realmente se desfazendo, aí eu até, assim, a aposta que eu tinha feito, era que chocolate talvez fosse pra Pitbull, devido a amizade que ele tem com os meninos, mas acabou que ele se segurou ali, ele e cigano na época, e, infelizmente esqueci o nome do outro menino, Gleidson, eu acho, que foram os três caras que se seguraram, daquela galera ali, que era da época do teu pai, se seguraram ainda na ZR, né, que aí Gleidson acabou saindo depois de um tempo, e formou a dele, enfim, mas é isso galera, vamos encerrar, porque a proposta do meu podcast é 45 minutos, mas eu achei muito, tá quanto tempo saiu, tá muito mais, deu umas três vezes 45 aí, meu, passou uma hora, passou, passou, certo, mas foi muito bom galera, muito, muito bom, muito obrigado pela presença de vocês, desculpe ter, ter contatado assim vocês em cima da hora, tranquilo, mas foi muito massa, muito massa, foi dentro do que eu, do que eu já esperava, tá, e é isso galera, ficamos aqui com o grande Lucas, e o grande Arthur, certo, grandes nomes aqui do Jiu-Jitsu Natal, se você não conhece, olha aqui as redes sociais, dos caras, eu vou colocar aqui embaixo no vídeo, segue o canal, curta, compartilha o vídeo, tá, comenta pra gente saber o feedback, o que vocês acharam, o que vocês acham que tem que melhorar, e é isso galera, fiquem com Deus, os, tamo junto, é aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri